Vem aí, a sétima MCTA, Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açaí em Abaitetuba. As inscrições já estão abertas. Você que é estudante do Ensino Infantil ao Superior e tem um projeto nas áreas de Ciência e Tecnologia, participe, mostre suas ideias e concorra a grandes prêmios e a oportunidade de participar das mais importantes feiras nacionais e internacionais. Informações e inscrições no site. Apoio TV Liberal. Apoio TV